A nossa equipe de reportagem veio até os estúdios da nova Rádio de Lagoa Nova, Rádio Web Lindo Horizonte, mostrar os equipamentos e como funciona a Rádio Web. A partir deste sábado, dia 26 de setembro de 2020, estreará aqui na mesma rádio, Rádio Web Lindo Horizonte, o programa Manhã Popular, das 9h às 12h da tarde, em novo horário. Então, o programa terá duração máxima de 3h, com a participação do ouvinte e internautas. Então, fica a dica, vamos curtir aí a programação da Rádio Web Lindo Horizonte. Estamos em cadastros com o Rádios Net e também no www.radiolindohorizonte.com.br E neste sábado tem mais, programa 100 Minutes, aqui na Rádio Lindo Horizonte, a 1h20 da tarde. Não esquece, 1h20 da tarde tem o programa 100 Minutes, aqui na Rádio Lindo Horizonte,